Boa tarde, tudo bem? Sou Tatiana Sobreira, esse programa é o Estúdio Sátio. Obrigada pelo seu carinho. 24 de dezembro de 2018, acabou o ano, meu amigo e minha amiga. Tá aí, correndo da sala pra cozinha, né? Preparando com aquele televisor na sua cozinha, preparando aquele almoço. Pê da vida, porque não deu tempo de comprar as coisas que tinha que comprar. Avisado foi, né? Durante a semana inteira a gente falou aqui do que tinha, o que não tinha pro mercado, das possibilidades e hoje também a gente vai falar como é que tá o comércio. Mas antes, quero agradecer a você que tá conosco, obrigada pelo carinho, que sintoniza aqui em Manaus, que sintoniza nas capitais daqui do estado, não somente daqui do Acre, de Rondônia, Roraima, Amapá, Porto Velho, a todos que integram a região norte e agradecer a sua audiência. Agradecer por você ficar não somente nesse programa, em toda a grade de programação do AmazonSat, o canal que é feito com comprometimento de falar exclusivamente da região norte do Brasil. Faz o seguinte, se você perdeu esse programa agora, nesse momento, a Tati não vai dar pra assistir, tem desculpa não. Horários alternativos, a gente retransmite a partir das oito da noite, onde você acompanha também às quatro da manhã e pode replicar, não somente aqui, mas o nosso telespectador vira espectador nas redes sociais. Facebook, onde você acompanha também ao vivo, pode compartilhar durante toda a programação, a sua programação, você tem o direito de fazer a sua programação, né? E a gente tá junto contigo, não somente lá, mas no YouTube também, além do Twitter, Instagram, sempre com informações do que acontece aqui dentro dessa emissora, que é o AmazonSat, o canal que definitivamente é a cara e a voz da Amazônia. Hoje, a gente vai conversar com Ralf Açayag, que é diretor da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, que vai falar sobre a movimentação dessa última semana para a preparação do Natal e Ano Novo, além desse dia, como é que vai funcionar o comércio, como é que você faz pra chegar até que horas, se amanhã no dia 25 também vai funcionar, e também falar sobre o que é que tem de promoção ou não pra atrair também você, consumidor. A gente vai conversar também. Me conta como é que vai ficar esse teu dia. Olha, tem aqui passos da Jordana. A Jordana, que é nutricionista, veio falar conosco antes sobre economia, de como você fazer uma nutrição saudável e econômica também, né? Hoje, ela me deu aqui orientações para festas de fim de ano, mas ela fez assim, Tati, eu vou colocar 12 passos, porque são inúmeros, mas ela vai dizer como é que você vai equilibrar essa balança no fizinho de ano, né? Saber como é que você vai aproveitar alguns alimentos ou não. E mais aqui, deixa eu ver aqui, exagera, né? Álcool? Hum, cuidado, viu? Mas ela vai falar, não vai falar, não vou adiantar, né? Também a gente vai cuidar um pouco do visual. Tem uma que é dentista, mas ela muda também e varia por outras plataformas. Digital Influencer, vai conversar conosco, Té Atai. Olha, tem até outra que já está preparando também o visual da make. Roupas, como que você vai fazer para se vestir nesse dia 24. E até soluções também, o que é mais caro, o que não é, qual cabelo que eu vou usar, qual a maquiagem que cai melhor, se eu vou para uma festa, aqui em Manaus chove muito, região norte chove muito, mas essas e outras dicas aqui no programa, a gente vai ter, mas quem já está sentadinha aqui comigo, Jordana toda elegante, já vestida, eu acho que ela já encarnou aqui já a energia do fim de ano, porque a apresentadora que vos fala está parecendo um urubu toda preta, né? Está ótimo. Que eu amo negro, mas até para esconder que está acima do peso, né? Jordana, boa tarde. Boa tarde, meu amor, feliz de novo de estar aqui. Feliz, né? Muito feliz, e hoje, 24 de dezembro? Então... Passando as festas juntos. Jordana, bem-vinda, obrigado por você ter vindo. A importância da gente se cuidar nesse fim de ano não é só, ah, não, vou me cuidar porque está chegando o final do ano, quero estar bem nas festas, mas é porque as pessoas exageram, de fato, né? Exato, nós temos que dar um limite para quem está em dieta, para quem está em reeducação alimentar e para quem quer saúde. Porque se você não quer saúde, você não me ouve, vai embora e faz o que quer e no outro dia está chorando porque exagerou, né? Em dois sentidos, ou na bebida alcoólica ou na própria comida. Então, se você está em reeducação alimentar, ou se você está em dieta, ou se você está querendo ter qualidade de vida, melhoria na sua saúde, você tem que seguir alguns passos. O primeiro, se eu não me engano, é se hidratar. Então, não exagere se quer provar que seja um pouquinho de cada coisa. Isso, porque na ceia... Evite ficar muito tempo sem comer durante o dia, faça lanches saudáveis e tem que se hidratar também. Isso, isso. São três. Isso. Por que não exagerar? Porque assim, você já, em toda ceia, e às vezes você vai em mais de uma ceia na sua avó, na sua sogra, na sua própria casa, então são várias ceias. E às vezes tem um prato que você quer experimentar e que você já comeu na sua casa, mas você quer experimentar aquele. Então, é um pouquinho, bota um pouquinho do que você quer experimentar, que o resto é igual, é arroz com passa, é aquela maionese. Então, pega o diferente e prova. Prova, não é comer um prato inteiro, mesmo que a sua sogra insista. Há casos de a pessoa engordar cinco quilos aí entre essas festividades? Existe casos, sim. E também de inchaço, né, por conta da bebida alcoólica. Você pode beber? Não pode, mas se você for beber, não brinde. Brinde de fim de ano com a família, você brinda, você faz aquele aperitivo e acabou. Essa história de se hidratar não significa que ele tem que tomar três caixas de cerveja e duas de vinho, não, né? Porque não hidrata, desidrata, né? Bebida alcoólica desidrata, ela não hidrata. Ela vai... Aí ele diz, ah, mas tô tomando cerveja, tô tomando vinho, tô me hidratando, é líquido. Não tem nada a ver com isso. Não, e se você beber um copo de bebida alcoólica, é um copo de água, de 300ml, pra ajudar a drenar, porque senão sobrecarrega teu fígado. Tá, vamos um outro aqui pra ser legal. Então vamos lá, durante o dia, o primeiro é comer aos pouquinhos. Não exagere. Então, durante o dia, você vai fazer a ceia ou não, você vai comprar as coisas com os seus amigos e você vai acabar comendo muito, porque você passa do tempo de comer. Então tenta comer a cada três horas uma coisa saudável, um lanche de frutas ou uma salada, pra que à noite você não exagere, que você vai estar com muita fome. Segundo, evite ficar muito tempo sem comer durante o dia, aí você fala, tá, aí você diz aqui lanches saudáveis. Sim, saladinhas de fruta ou salada crua, se hidratar também, água, suco. Suco durante o dia, ok, durante a noite não, porque são duas fontes de calorias, então o suco é a comida. Assim é o evito de ganhar peso e... É, evita. Terceiro, ao se hidratar, se falou dos suquinhos e etc e tal. Não, se hidratar é água. É água mesmo. É água. Mas se durante o processo de cozinhar, a criatura vai lá, que não resiste, acha que cozinhar combina com uma tacinha de vinho e... Deixa pra de noite. Deixa pra de noite, né? É, pra brindar com a família, durante a produção, não. É igual provar comida durante fazer. Você vai engordar, porque você vai criar aquele costume. Tô fazendo, tô provando, imagina. Por isso que tem gente que fica gorda. É, aí não percebe. Você sabe, é... Qual é o outro? O outro? Peraí, vamos lá. Procure fazer receitas mais saudáveis e caseiras. Isso. Peraí, tem um pernil tradicional, tem um bacalhau tradicional. Só receitas maravilhosas. Piar o cúdico, pode fazer. Tem o salpicão, a maionese. Pois é, aí a gente já entra em outra vertente. Tem um tender, um pernil, um guatapalmo. A proteína do porco, a carne de porco é maravilhosa. Às vezes ela chega a ser mais magra do que a do frango. Então fazer porco é legal, depende da preparação. Procure as assadas. Com relação às saladas, evita a maionese, vai ter em toda a ceia a maionese. Faz uma salada crua, tá? Ou uma salada cozida, junto com o peixe, que a gente faz com o bacalhau, bacalhoada de batata. Não tem problema. E você não precisa fazer três, quatro pratos principais. Ou seja, bacalhau, porco, porque a minha tia não come bacalhau e porco, eu vou ter que fazer uma carne. Não precisa, faça só um. E duas ou três saladas. Mas, Jordana, tem famílias aí que falam o seguinte, se você fizer desfeita pro parente, onde você chegar e fizer pratos pequenos, parece que você falta, não só desfeita, mas falta de respeito. Como é que você tem que entrar num cardápio pra fazer com que eu faça a visita, estou sendo educado e como também... São pequenas porções? São pequenas porções. Deixa o anfitrião te servir. Ele vai te servir, vai colocar montanhas, entendeu? E aí você come só um pouquinho. Quando ele diz assim, ah, você não tá comendo quase nada, eu digo, é, mas o que se botou muito. Olha, mano, já sei quando ela for lá em casa. Viu, Bagri? O Renato, eu sei que ele bate forte. O esposo dela, mas ela é assim, toda comedidinha. Você sabe, vou colocar passarinho, amiga, pra ti, bem pequenininho. Aí eu como tudo. Igual passarinho. Fica bem pouquinho, aí eu como tudo. Aí você vai ver o prato limpo. E é assim que a gente tem que fazer, com a bebida alcoólica também. A pessoa vai servir uma taça inteira, você vai só bicando. Vai ficando lá, tá quente, não quero mais, pronto. E se você fica até 4 da manhã e bem, né? É, tranquilo. E você vai em várias ceias, né? Aí eu entro pro outro. Tenha saladas na ceia. Isso, a gente falou agora. Várias saladas cruas, cozidas, na ceia. Chama a atenção porque vai ser colorido. As pessoas vão pegar. Nós do norte, parece que a gente não gosta de salada, mas a gente gosta, sim. Tá? E quando ela é fresca, melhor ainda. Evite refrigerantes e sucos artificiais. Exato, que tem aquelas caixas de suco, aqueles sucos concentrados que você dilui. De uva, não tem problema. Só que o diabético vai ter que evitar esse de uva. E as crianças, diluir. Então, metade do suco de uva, metade de água. Porque as crianças não podem ir concentrado. Então, evita esses sucos. Você fica na água e se for brindar, o álcool, ok. É aquele suco de uva integral, né? É, aquele integral, isso. Tem também água de coco. Obrigada, desculpa, Marca. Então, uma água de coco natural, só água de coco mesmo, que é pasteurizada. Aquela é bem legal também. Para as crianças, para você, você vai ficar com a água pura e a bebida alcoólica de coco. E aquele cidadão que está nos assistindo, que vai tomar aquela bebida quente, tipo uísque ou uma vodka e compra água de coco ou compra aqueles energéticos. O que é que funciona ou não, para que não goste de tomar o uísque puro ou a cachaça dele lá, ou sei lá o que que é. A bebida alcoólica não é saudável. Não beba. A partir do momento que você vai beber, a cachaça da tua vizinha que ela faz em casa ou a bebida alcoólica industrializada, faz o mesmo efeito destruidor no teu fígado. Se você mistura, pior. Você mata neurônio. Então você vai ficar cada vez mais com problema cerebral, esquecimento, vai envelhecer mais rápido, Alzheimer e etc. Não bebe. Agora, eu quero repetir o prato. Como é que eu faço? E o que eu repito numa ceia? Por exemplo, eu cheguei e tenho um monte, que é um dos tópicos aqui. Um monte de opções e lá naquele cantinho tem uma saladinha quietinha. Você pode repetir a salada crua sem problema. A salada cozida já é mais pesada, mas a salada crua você pode repetir. Inclusive, você pode fazer meio do prato para despistar o anfitrião. Então, meio do prato de salada crua e você coloca só um pouquinho do que você realmente quer provar. Mas você vai repetir? Pega as frutas secas que estão na mesa. Você coloca no meio da sua mão, é uma porção e você repete essa porção. Ou então, as frescas mesmo, que também tem na ceia, né? Fica lindo, colorido. Come as frutas frescas. Não tem pra onde correr. Saudável é bem melhor, né? E é uma sobremesa extra, né? Porque vai ter muita sobremesa. Sim, mano! Então, se você não quer... Os pudis da vida sempre estão presentes. Creme de cupuaçu vai ter em todo lugar. Então, você come no primeiro uma colher de sopa e o resto você vai repetir usando as frutas. Garantia também de que eu vou ter uma boa absorção no meu corpo. Como rápido ou como devagar? Devagar. Conversando, você vai ter que socializar. É um dos tópicos. A ideia da festa de fim de ano não é comer. É socializar. Eu não vi aquele primo há 500 anos, eu quase não converso com meus pais. Então, eu vou ficar socializando como é que está a sua vida. É isso aí. Evite frituras e açúcar. É. As bebidas alcoólicas, principalmente as vódicas, são ricas em açúcar, né? Então, é melhor que não. Você evitar o açúcar simples, então você vai evitar as sobremesas também da ceia, né? E evitar industrializados também. Sim, sim. É melhor que você faça... Você vai fazer maionese? Que faça a sua maionese em casa. Não compre a industrializada, porque já vem com metas pesadas. Já vem com conservante, acedulante, corante e sal. Olha, eu achei interessante essa... Evitar frituras também, né? Sim, porque as preparações que sejam assadas e não fritas, como a rabanada. Não... No outro dia, não se sinta culpado e se prive. Como comer de forma saudável é a melhor saída. Então, porque você comeu muito, aí no outro dia eu acho que você tem que ficar em jejum, porque você comeu demais ontem. Não é assim. Não dá, não dá. Coma a cada três horas, menos quantidade, mais cruz, mais saudáveis e muito líquido. E eu gostei do décimo segundo aqui. Desfoque da comida, interage e socialize com a sua família. Esta é a intenção do fim do ano. É. Acho que é a melhor saída, até se animar. Eu acho que você se entrete e acaba desfocando um pouco do alimento, né? Vai no Instagram da nutricionista, Jordana Bagri. Vai no Instagram da nossa amiga ali. Fica olhando, tira foto, marca a gente. E pronto. Jordana, é difícil ficar magro? É difícil se manter magro. Ficar, não. Se manter. Porque assim, você quer um objetivo, eu te dou um prazo. Três meses, seis meses e você chegou no teu objetivo. Se manter ali é mais complicado. Me dá somente quatro pratos que eu posso ter numa ceia saudável. Então, hoje, hoje, dia 24. Qualquer preparação assada com porco, tá? Qualquer preparação assada com peixe, bacalhau ou pirarucu. Prefiro pirarucu porque eu sou da terra. Puxo a sardinha pro meu lado. Evita os carboidratos simples. Então, o arroz com passas é desnecessário. É desnecessário. Vamos pra salada crua e vamos pra salada cozida que vai junto com o peixe. Pronto. Você fez sua feita. Esse é? Bebedinhas secas e as frutas naturais. Bebedinhas leves, sim. Você pode fazer até com água de coco. As crianças vão amassar. Você coloca frutas dentro da água de coco. Maravilhosa. Elas vão achar o máximo. Principalmente a uva passa, que ela vai hidratar dentro da água de coco. Vai ser gostoso pra mastigar. Jordana, feliz Natal? Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Que 2019 seja magro e rico. Pronto. Rico em todos os sentidos, né? De saúde, de prosperidade. E a você que tá em casa, Jordana Bagri, nutricionista, só deu 12. Mas são 12 princípios e básicos pra que a gente possa ter uma ceia de Natal e até a ceia de Ano Novo, né? Sim. Pode repetir a mesma coisa. Tá. Obrigada, amor. Muito obrigada a você. Pequeno intervalo. Daqui a pouquinho eu retorno com você aqui na tela do AmazonSat. Já de volta aqui na tela do AmazonSat, olha, a gente começa o programa assim com a Astral, tão em cima também juntamente com a Jordana, até porque eu sei que aí na sua casa você deve estar correndo da sala pra cozinha, sem ter tempo pra saber o que vai vestir mais tarde, porque teve que fazer um monte de coisa em casa. Você é pai e mãe, né? Ainda tem isso? Ou você é pai e mãe ou mãe e pai, que tem pai também que tem as duas funções e mãe também que tem as duas funções. Mas essa pessoa que está aqui comigo, que me foi indicada por uma pessoa também que trabalha com possibilidades do que vestir, e ela tem múltiplas funções, além de dentista, mas ela vai contar a história dela. Acho que cabe ela contar. Isabel Araújo, que está aqui comigo, doutora Isabel Araújo, que divide a vida entre funções e ficar bela. Linda, maravilhosa e feliz, né? Que é um fator mais importante. Boa tarde, princesa. Amor, que isso. A gente faz 1.500 coisas felizes, alegres e sorridentes, porque temos que ser multifunções. Hoje em dia não tem como. E como é que cai no teu colo essa possibilidade de você se tornar digital influência de moda também, pra poder olhar looks legais e dar dicas legais sobre look? Como foi que surge isso pra você? Eu amo essa vida de digital e da moda. Eu gosto muito de maquiagem, de vestir bem, de dar dicas pras pessoas. Eu gosto muito de ensinar as pessoas, ensinar principalmente as mulheres. Porque eu vejo que hoje em dia as mulheres têm muito esse negócio de se esconder atrás do que ela não gosta nela. A baixa estima dela faz com que ela queira vestir uma burca. E muitas vezes isso não é necessário, elas não precisam fazer isso e eu não gosto disso. Então eu começo a mudar o pensamento dela, de que ela é maravilhosa, que ela é linda, que ela é poderosa, ela pode vestir, ser e fazer o que ela quiser. É um fator importante hoje em dia pra mim, é fazer com que ela enxergue que ela é maravilhosa, que ela é incrível e que ela pode ser, fazer o que ela quiser. E aí começa a abusar, independente do peso que ela esteja, independente... Isso, faço ela se vestir, troco a roupa dela, faço ela enxergar que o corpo dela é lindo do jeito que ela é. Isso, e você consegue isso no final? Consigo, e eu acho isso incrível. Você tem fotos aí que você trouxe pra gente, né? Eu trouxe algumas dicas. Olha aí, as dicas... Nossa! Meninas podem usar e abusar desses estilos, tá? Isso daí é pra quem tá em casa e tem aquela calça jeans, tem um salto lá no canto e não teve tempo de comprar. Seria isso, Isabel? Isso, essa foi a intenção, mostrar que dá pra você modificar as suas roupas e utilizá-las nesse final de ano, nessas festas de fim de ano, que é um fator importante. Ó, a segunda peça da moça, ela é uma blusa já com um ombrinho, que é uma peça antiga, que já foi utilizada há muitos anos atrás e que provavelmente... Década de 80, usava ombreira, finzinho da década de 70. Tá voltando, utiliza novamente, você não precisa ficar jogando as suas roupas. E assim como você não precisa ficar comprando aquele horror de roupa, gente. Isso aqui tem ombreira. Isso, tem ombreira. Acho que tem ombreira. Me diz, o vestido que a moça tá usando. Ela colocou uma segunda peça ali, ela colocou uma camisa de alfaiataria que tá ali, ó. O guarda-roupa dela guardado. Há um bom tempo que ela não utiliza. Ah, não, não vai ficar legal com nada. Coloca um vestido de alcinha, coloca uma blusinha por baixo, uma regatinha. Aquela blusinha que você tem em casa, simples, que você não utiliza. Ai, mas ela não tem um detalhe, ela não tem uma estampa, não tem nada. Dá um nozinho nela na frente, transforma ela num cropped, veste ela com uma cintura alta, veste ela com uma calça cintura alta. Explica o que é um cropped. Um cropped. Aquela blusinha mais curtinha, um pouquinho acima do umbigo, só que ela não vai ficar daquele jeito tão imoral se você colocar uma saia mais alta, uma cintura mais alta, uma calça mais alta. Na minha época, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, 18 anos, o cropped, como é conhecido hoje, era aquela camisa de butão do seu irmão velho, que você pegava, dobrava, ou às vezes cortava, dobrava. E amarrava, né? Dava um nozinho. Amarrava, dava um nozinho, pegava uma calça. Isso pode funcionar também, tá? Também. Calça jeans do irmão, que ele não queria. Boyfriend. Você subia, botava um cinto, enrolava aqui. Mom jeans. Arrasou. Arrasa. Hoje em dia. E ainda serve? Estão usando isso, né? Sim, serve. E eu utilizo horrores, adoro. Utilizo sempre camisas masculinas, gente. Vocês me olharem por aí, eu tô geralmente com camisa masculina. Utilizo mesmo. Dou um nozinho, então uso ela mais maiorzinha e uso ela como um vestido. Coloco um shortinho por baixo, tá ótimo. Vai maravilhoso. A próxima foto. Vamos lá, outras dicas. Olha aí, ó. Então, todos são visuais que estão voltando da década de 80 e estão voltando, né? Vocês podem usar e abusar as cores. Usem cores bem alegres, que tá super em alta. O amarelão. Aquele pink, aquele vermelho. O verde militar. Tá com tudo. Lindo, lindo, lindo. São tendências agora, já pro verão? Um print de onça vai ficar maravilhoso junto com o verde militar. Usem e abusem. Vocês podem. Vocês têm que ter essa garra, essa vontade, mas tem que sustentar o look. Tem que ser uma pessoa que ela tem que se sentir segura. E é isso que eu quero. Que as mulheres se sintam seguras pra usar o que elas bem entenderem. Qual é a maior resistência das mulheres que você vai fazer personal style? Que chega lá, elas dizem, ah, não, eu não vou mudar porque você tá achando que eu tenho que mudar. Qual é a maior resistência? Além da saia cintura alta, aquela saia midi, mais longa, que ela vem até mais em cima, coladinha, o print de onça. O print de onça, sabe, é um negócio assim que elas não conseguem se adaptar. Mas dá pra você colocar ele em alguns detalhes. Num cinto, num sapato, numa bolsa. Coloca ele um detalhezinho de print de onça naquela sua jaqueta militar que você tem ali, naquela sua jaqueta jeans, que fica incrível, fica lindo. Use e abusa, você... é esse medo que eu não consigo. Você é adepta de brechós? Sim, horrores. Você gosta de sempre ir pra reciclar? Promoção horrores, amo. Não sou nada, nem ninguém sem promo. E eu adoro postar isso, mostrar isso pras meninas e pras mulheres. Quanto na cidade é uma grande possibilidade onde você vai em algumas lojas que tem preços bem acessíveis, né? Hoje em dia no Instagram tem muitos Instagrams de brechó, hein, gente? Vale a pena, tem uns brechós muito legais que você consegue comprar num preço ótimo. Tem muita gente hoje em dia que faz brechó até das suas próprias roupas, né? Que não utiliza mais. Mais looks na tela, possibilidades. Esse daí que você tava falando sobre o verde. O neon. Só que esse é o neon, né? Isso. Utilizem, usem e abusem. A minha mãe ama. Esse negócio de esmalte neon, a minha mãe tem cinquentão, gente. Assim, mais um pouquinho, né? Mas a gente não abusa. As unhas dela, neon, adora. Eu acho muito legal isso, que ela se sustenta nisso. E eu falava antes pra ela, mãe, eu não acredito que você vai ter coragem de usar isso. Ela, vô, menina, não ligo não. Eu acho lindo, maravilhoso e eu vou usar. E eu achei isso muito legal dela. Essa coragem, sabe? Esse negócio que ela sente bem. Você falando de saias, né? Sim. Usem e abusem das saias, gente. Também tá super em alta. Olha, pras mais cheinhas, eu só não aconselho essas muito volumosas. As saias em lápis, cabe muito melhor nelas. Elas ficam lindas, dá um corpão. A saia em lápis é aquelas mais cigarretas, né? Isso, aquelas mais retinhas e mais apertadinhas. Estilo Chanel, antigo, da década de 60. Essas mesmo. Olha aí, ó. Essa minha segunda modelo, ela está com uma saia. Isso é ralda de peixe? Isso. Da década de 80 também? Isso mesmo, entendeu? Ela tá vindo com tudo. Ela tá mais apertadinha até a coxa e depois disso ela dá uma soltadinha. O pink tá voltando também? Sim, o pink bem, cheguei mesmo, ele está voltando. A mistura do vermelho com o rosa também tá super em alta. Só não pode voltar o antigo relacionamento que você tinha, minha senhora, aí dentro de casa. Por favor, tá, queridos. Com o chato ou com aquela sua esposa chata, volta a roupa, que é a tendência de moda, mas não volta a mota do velho casamento. Não, não é legal. Olha o neon de novo. O neon, de novo, pra usar e abusar e ser feliz. Gente, essas calças, pantalona, alta, a cirrê. Não importa qual é o tom de pele da pessoa. Não, não importa. O neon, por isso que eu tô falando, usem e abusem do neon. Porque ele vai vir com tudo pra todo tipo de tom de pele. Ele vai ficar lindo em todo tipo de tom de pele. Ele vai, você vai poder usar e abusar. Pantalonas, fica incrível em mulheres altas e em mulheres mais cheinhas. Já tem seu look no Natal? Já, horrores, mana. O que você vai usar? Um pantalão, um macacão, pantalona. Lindo, bem estampado. Vermelho, com azul. Cabelo solto, cabelo preso. Solto sempre, né? Que eu adoro os meus cachos. A cabeleira da mulher, já tive um dia essa cabeleira. Mas assim, opto hoje, acho lindo, mas opto pelos mais curtos. Ô, mana, queria ter essa coragem. Ousadia. Eu acho cabelo curto, ousadia. Isabel, obrigada. Nada, meu amor. Sucesso. Pra nós. 24, mas amanhã também é festa, 31 festa. Obrigada por você ter vindo, tá? Obrigada a você. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Ralf Assayag. Ele é, que está hoje, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas. E ele vai falar sobre essa movimentação do dia 24, dia 25, já esperando pro final do ano também. E como é que os centros da cidade e os lojistas estão esperando também esse final de ano. Daqui a pouquinho a gente volta. Já de volta aqui na tela do AmazonSat, nesse dia 24 de dezembro, o programa especial que a gente está falando pra você, trouxemos pra você. Amanhã tem mais também, viu? A você que nos acompanha, obrigada por sua audiência. Sempre a gente começa a partir do meio-dia. Essa entrevista de agora é pra você ficar atento também com relação ao que está acontecendo no comércio daqui de Manaus. Mas eu acho também que é uma preocupação que se estende pros outros estados, principalmente as capitais da região norte. Tenho o prazer de tê-lo novamente aqui comigo. Nós que começamos lá atrás no AmazonSat. Sem dúvida nenhuma. Presidente da CDL, que era a época que estava lá também, ainda permanece na CDL e sempre envolvido no cenário empresarial, importante pro Estado também, pro desenvolvimento do Estado na área do comércio. Estou aqui falando com o doutor Ralf Assayag. Bem-vindo, boa tarde. Obrigada, CPAC. Eu que agradeço estar aqui com você, depois de tantos anos e realmente iniciamos. Começou o programa Logista na TV com você, trabalhando e acabamos dando continuidade e estamos até hoje, graças a Deus, levando as informações aos telespectadores. E tenho que agradecer a todos que é uma audiência bem alta, bem grande. Nós estamos aí quase com 250 mil pessoas assistindo semanalmente. Legal, Ralf. Ralf, a gente se preocupa também com essa movimentação de hoje, né? Geralmente, o centro da cidade é onde aquece mais em Manaus, né? Sem dúvida. O que vocês prepararam para esse dia de hoje, dia 24? Bem, em primeiro lugar, nós estamos com a pedido desde o início do mês, com o policiamento reforçado. Com isso, a tranquilidade do grande centro, de Joaquim Nabuco até Leonardo Malcher, até a parte do porto, com um efetivo maior. E com isso, nós não tivemos nenhum problema. Estamos aí com uma média da semana de quase 75 mil pessoas no grande centro por dia, transitando. É o primeiro ano também que teve o Zona Azul, com isso facilitou, porque só três horas é o suficiente para a pessoa sair, comprar, fazer suas compras, retornar e dar vaga para outra pessoa, para outro cliente, porque antes ficava realmente o funcionário e o próprio lojista deixava o dia todo o seu carro parado lá. Isso foi muito bom. Com isso, aconteceu a melhoria das vendas. Eu acredito que vai ser um saldo positivo pelo número de sacolas que nós vimos durante a semana. Não tem um número preciso, mas pelo número de sacolas, pelo sorriso dos vendedores e dos gerentes das lojas, o resultado deverá ser muito bom. Então, hoje, no dia 24, as lojas fecham um pouquinho mais cedo do que a semana toda que chegamos até algumas lojas indo até as 22 horas, mas hoje, praticamente as 18 vão estar fechadas para cada um poder levar para a sua casa. Já é um bom horário, né? Chegar na sua casa ainda para se arrumar, ir para suas ceias de Natal. Então, eu acredito que foi realmente um resultado muito bom, positivo. Eu acredito que só o número de lojas que abriram do dia da eleição para cá, nós tivemos praticamente 20 lojas abertas, com 700 empregos diretos, empregos efetivos. Então, já deram oportunidade, porque as lojas que inauguraram, se Deus quiser, não vão fechar com isso, essas pessoas vão continuar empregadas, independente dos 3 mil empregos que nós tivemos temporários. Então, isso já reforça bastante o comércio, esperando que o ano seja parecido com o Natal, para que a gente possa exatamente manter um número maior de temporários durante o primeiro trimestre, que aí cria-se uma onda de resultados e com isso já vem o carnaval e com o vindo do carnaval, a gente pede que todo mundo não demita esses funcionários e, se Deus quiser, a gente conseguindo fazer isso, se o ano for tão bom como o Natal, é possível que isso aconteça. Alves, na primeira quinzena do mês de dezembro, sai o impostômetro, um dos maiores, a gente espera que chegue até 3 trilhões, mas foi 2 trilhões e uma fração, um dos maiores registrados no Brasil. Eu quero até aproveitar a tua vinda aqui para saber como é que você vê essa virada do ano já para 2019, novos governos na região norte, novo governo no Brasil, você vê com bons olhos o cenário da Amazônia, você vê que a gente pode virar esse ano para a nossa região, já com esse pequeno panorama que o senhor fez aí. Você acha que a gente tem bons olhos? Olha, com certeza. Você é um homem sempre atuante no começo, né? Com certeza. Primeiro, há uma crença muito grande no governante federal. Ele fala muito o que os empresários e o que as pessoas querem. Ele precisa agora agir. Nós esperamos muito também do novo governador. Ele ter colocado os secretários no lugar certo. E o que a gente está em conversa com o governador e algumas pessoas que nós conhecemos com o vice-presidente, é, vamos tirar a burocracia. Se fala muito, mas nós temos que fazer no papel, temos que fazer na realidade. Se nós tirarmos a burocracia, ela diminui automaticamente a corrupção. E se tirar a corrupção, hoje o dinheiro sobra e nós podemos fazer mais para esse Brasil, fazer mais pelo Amazonas, fazer mais para o Manaus. Mas com a burocracia, tudo trava. E, com certeza, mais lojas vão poder abrir. Nós temos que ter uma situação que o mundo todo faz. Você abre uma loja com 48 horas, com 24 horas. Agora, a burocracia que nós temos no nosso Estado é impossível. Eu vou te dar um exemplo. Eu resolvi acreditar na eleição e, pós-eleição, eu disse que eu vou abrir duas empresas, duas lojas. Eu só consegui abrir uma, porque a segunda está emperrada por problema somente de burocracia. Papel. E o que mais me chateia é que eu poderia estar dando mais emprego. Claro, claro. Isso simplesmente não acontece pela burocracia, que é muito grande. Eu já tive uma primeira conversa com o governador eleito e disse para ele os pontos do comércio aonde pode ser tirada a burocracia. E ele foi muito receptivo. E eu acredito que, se isso acontecer, nós vamos poder dar uma abertura em empresas mais rápidas. Nós vamos poder trabalhar de maneira mais afinada com o governo. E, com certeza absoluta, já que o comércio é o maior empregador, com 375 mil funcionários com carteira assinada. Nós somos o maior pagador de CMS, com 65% da arrecadação. Já está em tudo isso, Raul. Nós, hoje, temos aí do informal, as pessoas que não têm carteira assinada, porque ele é o proprietário, está a esposa, está o filho e não tem carteira assinada, dado do IBGE, pelo menos 110 mil pessoas informalmente no Estado todo. Aqueles que são o próprio proprietário da loja, da taberna, da ponta, da porta que abre e que também são da área do comércio e serviço. Então, por essa situação é que a gente pede a todos do governo o respeito pelo comércio. E, com isso, nós poderíamos, tirando a burocracia, nós vamos aumentar muito mais o número de empregos. E aí, nós sabemos que qualquer Estado, qualquer país que tem a sua população toda empregada, ou grande parte, ou 95% empregada, nós saímos da crise imediatamente. Isso é verdade. Olha, eu reitero o convite que eu fiz ao governador eleito, fiz também ao governador que estava em transição, o antigo governador, que é Amazonino Mendes, para virem aqui ao programa por motivo de agenda. Os dois governadores disseram que não poderiam estar presentes, mas o programa está aberto para que vocês possam fazer o uso e dar explicações também aqui para o telespectador, principalmente daqui do Estado do Amazonas e de Manaus. Mas, Ralf, a gente já teve aí o balanço do dia 24. Dia 25 fecha o centro da cidade? Fecha o comércio. O comércio em geral fecha no dia 25. E no dia 31, já tem aí a preparação? Primeiro fecha, eu acho que também, né? Não, dia 1º fecha, mas no dia 31, as lojas já vão trocar nessa semana a sua vitrine, roupa branca, né? Todo mundo no roupa branca, no roupa amarela. O vermelho já passou, então roupa branca, roupa amarela. Então, o que vende mais é isso, é mais a parte de alimentação, vem a parte de bebidas muito forte, se vende bastante bebidas. E as promoções, né? E as promoções começam a queimar o que não vendeu no Natal, então é capaz de você, até no dia 4, 5 de janeiro, estar comprando a árvore de Natal pela metade do preço, porque o lojista não quer guardar a árvore um ano inteiro. Então, você acaba comprando com promoções. E o que a gente está trabalhando muito forte é com o estoque. Hoje, você não pode guardar muito tempo o seu estoque. Porque ficar muito tempo guardado perde dinheiro. Então, é possível que tudo aquilo que não conseguiu vender no período do Natal, que é para quem a gente compra o maior volume, a gente consiga até dia 15, dia 20 de janeiro, queimar realmente, ir para o preço de custo, porque aí vale a pena, porque senão você tem que guardar o ano inteiro para o próximo Natal. Então, vale a pena queimar tudo. Conversei aqui com o Dr. Ralf Yassayag, diretor-presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas, daqui de Manaus. Ele que sempre está quando convidado aqui no AmazonSat para esclarecimentos com relação às ações da Câmara e também dos lojistas. Muito bem representado. E agradeço. Estendo o meu abraço a toda a sua família, o carinho de sempre. Com certeza. Obrigada. Um abraço à Chile. Parabéns pelo programa, pelo posicionamento, né? E realmente levando as informações a todos os telespectadores, que vale a pena realmente a gente estar mostrando e dizendo o horário que está acontecendo na nossa cidade. Parabéns pelo programa. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Os dois. Que a gente tenha bastante coisa. E se Deus quiser, o 2019 com uma situação de melhoria de vida para todo mundo, que seja um ano mais doce e que tenha mais emprego. Tá certo. Obrigada, doutor. E a você também que está aí na tela conosco. Vamos lá. A gente já falou também aqui, ó. Opções de você ir para o centro. A gente falou sobre alimentação saudável. Agora a gente falou... Ainda há pouco falamos de um look. Vários looks onde você pode optar. Até no bolso é bem melhor. Agora a gente vai falar, após o intervalo comercial, sobre a make, cabelo, pele. Mulheres e homens também podem usar e estão usando, hein? Daqui a pouquinho eu retorno. Já de volta aqui na tela do Amazon Sat. Te agradeço todo o carinho deste dia 24, véspera de Natal. Uhul! Tá feliz? Não? Tá em casa? Depressivo? Ah, para. Vai. Vem ficar comigo. Esse programa aqui a gente quer positividade na tua vida. É o que eu espero. É o que eu sinto do fundo do meu coração. Nós da família Amazon Sat. Para que você tenha essa abundância. Você que está em casa. A gente já teve aqui a Jordana Bagri, que falou conosco aí sobre dicas de como você não subir esse peso, hein? Vamos embora lá. Estou falando para você e para mim, tá? A gente teve aqui também dicas de looks maravilhosos. A Isabel veio aqui conosco, deu dicas fantásticas que não pesam tanto no bolso. Falamos com o presidente da CDL, onde ele veio falar de um panorama de como vai funcionar esse dia 24 e também do que espera para o ano que vem no comércio. Agora é a vez da gente cuidar dessa interação. Além do visual da Ropitia linda, agora vamos conversar com ela, que é advogada e também decidiu empreender em outras áreas. Da beleza. Falar com ela aqui, Tainá Valente, que diz assim, Tati, todo mundo me pergunta se eu sou do bolho. Mas, mana, só pode perguntar, né? Com toda a característica nortista que você tem, cabelão. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada, viu? Obrigada pela recepção calorosa aqui de toda a produção. E é um prazer estar aqui com você e essa voz maravilhosa, gente. Eu estou apaixonada pela voz dela. Ah, pela minha voz? Pela voz. Ah, sua mana, só a voz mesmo, não o resto não presta não, né amiga? Não, vou você toda, gente. Aquela chando que está arrasando de linda, né? Aí a gente pensa que vai ouvir o... Precisando do elogio, né? O elogio completo, né amigo Ronaldo? Tem, né? Ainda presta, amigo. Ainda dá, não dá, amiga? Você presta muito, ixi. O marido que está em casa fica doitinho. E o produtor vem até aqui. Mas fala pra mim, quem que você trouxe aqui? É sua amiga também, né? Então, a Anny é minha amiga. Na verdade, a Anny é amiga, cliente do meu estúdio de maquiagem e modelo hoje. Porque ela tem várias funcionalidades, né? Hoje eu estou usando a Anny como modelo aqui, porque a Anny tem um olho bem expressivo. Então, eu vou conseguir mostrar pra vocês de uma maneira que vocês consigam ver. Por exemplo, ela está de olho aberto, mas você consegue ver a sombra no olho dela, quando ela olha pra frente. E é isso que é importante também na maquiagem. E aí a gente vai mostrar pra vocês o que está em tendência pra esse final de ano. Homem maquia? Já aconteceu. Por exemplo, noivo. Mas não é aquela produção de sombra e nada disso. Mas quando ele pede pra colocar... Geralmente faz pele. Já aconteceu de um amigo que queria ir pra uma festa junina fantasiado de mulher. E aí eu transformei ele numa mulher. E ficou... Ficou lindo. Peruca e tudo. Ele é homem? O babado. Não. Mas tem casos de homens ou homens que gostam de maquiar? Tem. Mas no caso, quando é noivo, por exemplo, eu atendo muita noiva também. E aí a gente faz muita pele de noivo, assim, pra tirar oleosidade, né? É, você que é a noiva, você vai casar daqui a pouco, né? Ah, vô. Vai ser a make que tu vai... Ela tá rindo, né? É um olho do pai e um olho da mãe, né? Que tá aqui, ó. Eu disse assim, eu tava falando pra ela que quando a gente sai e ficar olhando pra ela, eu vou ficar olhando a cena. É. Porque, olha só, Rogério. Ficar só assim. É, vai ficar só do lado. Que vem, olha aqui, como é que ficou. Tem que engraçado, deixa eu só comentar. Porque fica engraçado. Olha fixo pra câmera. Não dá uma agonia? Muito. Você, naturalmente, deve ficar linda também, né? Obrigada, não sei. Ela é, gente, linda. Ela não é linda. Isso aqui só é ela. Agora, fala pra mim, como foi que você descobriu que tinha esse dom também, que você é advogada? Sou advogada. Quem começa antes, a maquiadora ou... Na verdade, é a maquiagem. A maquiagem, ela sempre foi um dom. Na verdade, era um hobby, um dom. E aí, desde criança, eu lembro, a minha mãe tem fotos de mim, assim, de criança, de cinco anos, eu toda maquiada. Então, eu comecei a aperfeiçoar pra mim. Comecei a fazer curso profissional. E maquiava as amigas, amiga... Vamos sair. Quem é que maquiar? Eu. Aí, é uma filhinha e eu maquiando. Mas o que aconteceu? Eu comecei a me profissionalizar pra mim, pro uso próprio. E isso começou a gerar nas pessoas, nossa, eu quero, eu quero, eu quero. E muita gente falava assim, Tainá, eu acho que tem que trabalhar com isso, porque tu tem dom. E aí, eu entrei nesse caminho. E aí, nesse meio do caminho, foi quando eu já tava estudando pra UAB, né? Então, no período que eu passei pra UAB, eu já tava com metade do meu estúdio aberto. E aí, agora, no momento, por conta da agenda, eu tô só atuando mesmo na maquiagem. Mas, assim, é como eu falo, uma coisa não anula a outra. Uma advogada do comércio, que é comércio, o advogado pode atuar também. Exato. E, assim, é super interessante isso. Exato. Agora, vamos aqui. Já que você, a moça, convida a deixar o seu microfone, vamos ver onde a gente coloca. Nesse cestinho, pode colocar aí. Isso aí. Agora, a gente vai pra uma... Parece a bolsa do Gato Félix. Conhece o Gato Félix? Conheço. Então, aqui, mas essa sua mala de viagem, amiga, que big, 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 big bag. Essa mala me acompanhava, essa mala tem história. Porque essa mala era de quando eu atendi em domicílio. Olha que história. Então, essa mala já andou uma análise inteira comigo. E aí, agora, eu trouxe pra cá, porque eu já tenho um estúdio, mas foi só pra trazer as maquiagens aqui pro... Pra... Pra... Pra gente fazer na... A minha maquiagem é tendência, não? É, é tendência. Tendência aqui, é não ter? No rústico, não? Coloca... Não, tem que ter o rústico, não é. Na verdade, existe... Existem pessoas que chegam e falam assim, mas que cor que eu vou usar no meu olho? Porque a minha roupa, antes, se combinava muito a cor da sua roupa com a cor da sua sombra. E uma coisa não tem nada, hoje em dia não tem isso mais. Ô, Rogério, mostra aqui meu zói. Olha, tá... Olha aí meu zói. Então, a maquiagem dela, que ela tá usando, é uma maquiagem que qualquer roupa que ela colocasse, ela estaria em conforme combinação com o olho. Nua, funciona? Funciona nua, gente, olha. E ela fala baixinho aqui pra mim, nua, funciona? Eu tenho que falar nua, funciona. Pra ninguém ouvir, nem você de casa. Tô rindo até porque a gente vai voltar pra cá, olha. Porque aqui, mano, ó. Ó a coisa linda. Você fez um lado já ok? Já fez a pele, né? É, eu fiz um... Na verdade, eu construí a pele dela toda, pra não tomar muito tempo. Mas eu deixei um lado do olho pronto, né? Um lado também do rosto pronto, já com contorno, que é esse contorno que todo mundo pede. Todo mundo quer, Thay, afina meu rosto, afina meu rosto. E é esse contorno aqui que você consegue ver, que são cores mais escuras, né? Que são um sombreado. Quando você pega ela de frente, você percebe que o rosto dela tá num lado mais fino e o outro não. Se ele pega ela de frente, ele consegue ver essa diferença. E é isso que todo mundo quer. Então, vamos lá pro lado que a gente vai fazer esse que não está. Contigo. Mãos à obra. Agora você que está aí na tela, nos acompanhando, eu tô parecendo aquele deslocutor de cabine, né? Que eu não vou locutar falando sobre corrida de cavalo e nem jogo de futebol. Nesse exato momento, a Thayana, que eu quero chamar ela de Thayana, que não é Thayana, é Thayana. Pegou o pincel, que é um pincel onde ele vai fazer um esfumaçado melhor. Eu já tinha começado o esfumado aqui, por que eu escolhi... Esfumado, né? Esfumaçado. Esfumaçado é aquela coisa que tá no teu quintal, na tua casa. Ó, eu já tinha começado aqui. Por que eu escolhi esse tom de rosado? Porque são as cores, é, na tendência. Se você ver, as famosas estão todas usando. É essa cor rosada. Inclusive eu que sou famosa. E uma cor coral. E as duas. Deixa eu mostrar pra vocês a paleta aqui, que aí você consegue ver. Olha a paleta aqui, ó. Isso daqui é o rosado que eu tô usando. Esse daqui são tons coral, tá vendo? Essas cores aqui são as que estão super na moda. Essa é a aposta pro final de ano. Então a gente coloca ela em frente do rosto dela aqui, olha, que essa é a aposta. Essa é a aposta. Esse rosado é o que eu vou usar nela e vou misturar essas duas cores aqui. E a gente vai começar e vou aplicar o glitter, né, que tá babado. Também é um glitter? Também, também, também. Gente, se vocês virem a Ivete Sangalo, todo mundo usando um glitter. Eu também. Só não tô usando hoje, que não dá pra colocar no programa de TV. Não é só a Ivete Sangalo que faz sucesso, não. Eu também faço, tá, mano? E aí tem um preconceito até pelo glitter. Tem clientes que chegam assim, mas eu não quero glitter. Eu falo, tem certeza? Por quê? Alguém já traumatizou essa pessoa. Alguém deixou a pessoa igual, né? Algo assim que nem um monstro. Mas dá pra usar o glitter de uma maneira que você consegue alcançar o seu objetivo. Então, vambora lá. Como é que seria, neste caso, porque aqui, um lado que eu roxo, do rosto dela, está com glitter. E esse outro lado está sem e sem o cílio puxíço também. Ela vai colocar aqui. Como é que vai fazer todo esse processo? Eu vou começar aqui pelo pó translúcido, abaixo dos olhos dela, pra não cair nada aqui embaixo e manche a pele que a gente já deixou pronto, tá? Deixa eu aplicar. É normal ficar esse branquinho. Não se assustem, tá, gente? Que não tem nada de errado aqui. Parece um talco. Mas é que chama pó translúcido. Esse pó é contra a oleosidade. Eu uso esse pó como o pó também pro rosto, sabia? Sim, ele é pro rosto também. Deixa eu pegar aqui o glitter. Vamos lá. Agora eu vou começar aplicando o glitter. Olha lá, olha lá pra frente. E aqui eu já venho bem prático. Aí a maquiagem já vai tomando forma. Consegue ver? Pode colocar assim na maquiagem. Mas o que adere o glitter é porque esse tipo de glitter que tu usa já é pra aderir? Mas existe no mercado um produto que você é um fixador de glitter. Ele é tipo um gelzinho. E aí você vem e passa no dedo e pincela aqui. E depois vem aplicando o glitter. Ele vai colar como se fosse esse daqui. Então no mercado existem vários tipos de fixador de glitter. Esse, deixa eu ver como é que tá mesmo. Mano, não é? Já muda, né? Aqui tudo, já muda, né? Já não tá mais Chico Mané Veste, Chico Mané Tira. De um lado, tudo outro. Vamos lá. Agora eu vou começar aqui sombreando com o escuro, ó. Esfumando. Tudo sempre esfumando. Deixando a mão bem leve. Aqui o olho dela, aqui a base dos cílios. Qualquer pessoa pode maquiar, tá? Qualquer pessoa. Gente, é o que eu sempre falo. É prática, né? Você tem que ir praticando, praticando. E a maquiagem leva, na verdade, a perfeição, né? É um conjunto de práticas. Então, você começa não conseguindo fazer. Depois, quando você vê, você já tá pintando até um quadro, né? É o que eu faço? Eu sou artista plástico. Olha, arrasou. Adoro plástico. Tudo, tudo, né? Tudo de plástico. Estética também. Ah, amiga, tu... É sério? Colocar assim, mexer no corpo e tal e assim, assim. Adoro, gente, adoro. Por exemplo, eu faço botox, né? Prevenção. Na verdade, eu tinha muita linha de pressão. Tem mais. E eu faço a boca também. E aí, se eu for falar... O que é fazer a boca? Como assim? Ficar assim? Dar uma volumizada. Assim, ó. Não queria ficar com... Diz que quer. Também? De ficar assim? Doutor Charles, eu aqui. E tu colocou o Charles, doutor Charles. Tocou. Maravilhoso. Eu já ouvi falar muito bem dele. Muito bem. Tu colocou na boca? Não, eu coloco. Eu faço preenchimento labial com ácido hialurônico pra dar uma volumizada. Deixar a boca da... E não fica com boquinha de pato, não? Não, ó. Não, não tenho. Você fez? Não. Mas você fez? Você fez? Eu fiz. Mostra aí a boca dela. Eu era doida pra ver uma pessoa de pertinho. Vai ver que eu já vi algumas pessoas e... Olha ali, olha pra cá, ó. Pra cá é a câmera. A diferença de uma boca com ácido e uma boca sem. Daqui a pouco a gente vai voltar. Peraí, no cu, no termina. A gente vai pro intervalo que parece clube da Luluzinha, né? Daqui a pouco eu volto com vocês que estão aí na tela, que a gente vai continuar a maquiagem, vai continuar falando ainda sobre o passo da maquiagem, mas não sai daí, tá? Bem, agora a gente vai voltar pra cá. Eu já tô assim, agoniada, né? Já vim pra cá, pisciladinho. Vamos voltar, retomar, né? Aquela conversinha de Luluzinhas. Agora... Ih, mano, aquele processo que é chato. Não pode tremer, mas a gente treme que só, né? A melhor parte, gente, é os cílios. Essa parte eu amo. Ó, a melhor forma de você colocar cílios em você é com a pinça, tá? Porque ela deixa... Você fica mais confortável. Vamos dar uma paradinha aí, vamos ver aqui. A gente tem como colocar a Hudson aqui pertinho, olha. Olha como é que ela fez aqui, ó. Ela explicou que é assim, com a pinça. Aqui, ó. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar diretamente nela. Pronto. Ela vai manter o olho fechado. Na verdade, não tem a quantidade de cola. Tem que passar na bordinha e você deixa secar um pouquinho, ó. Gruda ao meio, solta, pega com a pinça, empurra... A face tá um pouquinho, por lá, daqui. Aí empurra o final do olho aqui, ó. Pega aqui. Agora o início. E cola direitinho. Peraí que eu tenho que dar uma empurradinha. Pega lá aqui, ó. Pronto. Deixa um pouquinho fechado, tá? Pra garantir que colou. Amei essa unha. Amei essa unha. Eu não consigo maquiar sem essa unha, acredita? Sério? Juro. As pessoas acham que eu tô mentindo. Não, não, não. Essa unha é uma pinça, né? Não. Você coloca... É gel? É gel. Maravilhosa. Ela vai deixar o olho só... Ela é uma pinça, né? Ela é uma pinça. Me ajuda muito. Agora vamos... O que que falta? Ah, e tem aquela coloração. Eu sou doida pra aprender essa coloração do rosto. Fazer o contorno. E a parte... Quase pronto. Tá. Agora, enquanto tá secando a cola, que ela vai ainda deixar o olho fechado, a gente vai passar o pó compacto aqui, ó. Em todo o rosto dela. Baixa um pouquinho o queijo aqui. O pó bem clarinho, né? É, porque ela é branquinha, né? Ela é americana. Agora você vai fazer a... Agora a gente vai pro contorno. Agora ela vai pro contorno, que é aquele tcham, que ela falou que é desse. É. A brincadeira da paleta, olha. Ó a paleta. Sobe um pouquinho. Ó, tá vendo aqui a paleta? Esses tons são de fazer contorno, que são tons marrom, tá? Aí eu vou misturar aqui. Ela vai fazer um beijinho, assim, como se ela fosse jogar beijo pras inimigas. Beijo pras inimigas, eu gostei. Beijo pras recalque. O recalque pras fofoqueiras. Pras fofoqueiras, pras invejosas. Eu acho que querem pegar nossos boias. Ai não, meu Deus do céu. Queima, queima. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Pelo amor de Deus. Queima na forquilha. Olha, já tá vendo como já tá marronzinho aqui? Mas onde é que fica? Por que que tá basando aí na testa? É porque a gente vai realçar aqui a parte da testa pra dar uma afinada, aquele efeito bronzeado. E aqui na papada, gente. Porque até que não tem papada. Depois o batom. Como é? Papada? Papada. Aqui é esse negocinho aqui, pendurado aqui, né? A Anne já é tão cliente que ela já sabe todo o passo a passo. Sabe maquiar, Anne? Tô aprendendo com ela. Agora a gente vai fazer o nariz, gente, que é babado também. Nariz. E você acha que esse narizinho que a gente nasce com Deus não deu? Não, tem todos uns truques ainda. Ó. Marrom também? Também. O mesmo tom de contorno, a gente vai escurecer a lateral, ó, do nariz, tá vendo? E vai esfumando. Aí passa aqui pro outro lado também. E vai passar aqui na pontinha do nariz dela também. Não existe mulher feia nesse mundo. Existe mulher desarrumada e sem maquiagem. Tu acredita, deixa eu te contar, que uma mulher separou do marido porque ela vivia maquiada, aí o marido olhou no dia seguinte, ele não quis mais, porque ela nunca tinha tomado banho com ele. Gente. Isso é uma história melhor. Olha, eu tô noiva, tá? Mas meu noivo já me viu sem maquiagem. Inclusive, amor, beijo pro meu amor, não vai me deixar, viu, amor? Você já me viu sem maquiagem, já passei no teste. Pelo amor de Deus. É toda linda. Pelo amor de Deus. Agora, gente, a gente vai pro blush. Ainda tem o blush? Aquele arzinho de saudável, ó. Tá vendo? Um rosadinho pra não ficar com cara de morta. Pelo amor de Deus. Que o blush é rosadinho. E olha a paleta. Morre. Olha isso. Os tons de rosado, lindo. E tudo é rosado agora, né? A moda é rosadinho. Aí agora vai ser... E esse daí? O dominador, ó. Que é aquele efeito glow aqui, ó, na lateral. Tá vendo? Efeito glow. Glow. É tanto nome. É, tá feito glow. Não, é aquele efeito brilhoso mesmo, que parece... Brilhoso, né? Brilhoso. É do carnaval. Ó, passa aqui no nariz, que o nariz dela já é linda. Aqui no... Ah, e pra que que passa aqui no meio? Pra dar aquele aspecto de fininho, sabe? Como a gente escureceu a lateral, quando ela ficar de frente, vai dar aquele aspecto de nariz fininho. Agora, essa boca vai ficar como? Depois de toda essa tonalidade que você usou, qual é o tom de boca que vão usar agora? Agora, a gente vai passar um tom rosado também, com gloss, que estão usando bastante. Mas a gente tem que fazer a parte inferior do olho dela, ó. Que ainda tá faltando... Olha pra mim. Ah, olha só. Ela vai olhar aqui. Ó o tom que tá o olhinho dela. Opa! Opa! Ninguém viu. Você viu essa câmera meio doida? É assim mesmo, é maravilhoso. É maravilhoso, eu gosto. Não, mas tem que deixar, tem que deixar. Vai ficar lindo, vai ficar lindo. Olha só como é que tá. Agora a parte de baixo, né? Agora a parte de baixo. Mas você faz com o quê? Com lápis? É, agora, gente, eu vou usar um lápis branco na parte abaixo aqui, olha lá pra cima. Eu vou usar aqui na linha d'água dela, ó, esse branquinho, pra dar uma realçada. E na parte de fora, a gente vai vir com o preto, só que rente os cílios dela. E agora a gente vai esfumar. Só volta um pouquinho pra cá, pronto. Isso aí. Pra poder a gente ver o rostinho todo dela. Olha, eu vou esfumando. Tá dando pra ver que tá ficando igual ao outro lado? Hum, tá ficando igualzinho ao outro lado. Tá ficando igual ao meu. Eu tô linda, igual a ela. É muita coisa, né, gente? Você deve estar aí em casa dizendo, será que eu vou aprender? Aprende. Aprende, amiga. Treina aqui. Tu dá curso. É, eu também dou... Tu também dá curso, né, mana? Eu dou curso de automaquiagem e de maquiagem profissional. Eu vou deixar também pra vocês a rede social, caso você queira seguir. É Tainá Valente, T-H-A-V-A-L-E-N-A, Valente com underline. Sem ser a família Valente de Parintins, né? Isso, a família Valente daqui de Manaus mesmo. Agora vamos pro rímel e vamos para o batom. Rímel, que é aquele que deixa mais ainda. Ó, só pra deixar bem pretinho. Olha ali pra cima, eu vou só passar aqui, ó. Que é pra unir, né? Agora eu vou passar embaixo. Mana, esse de baixo é teu cílio mesmo? É dela mesmo. Jesus, que Deus é mais, né, mana? Tu pediu pra nascer com cílio e... Foi, mana. Não é? Generosa, né, mana? Graças a Deus. Graças a Deus. Faltou só o olho claro. Não precisa não, linda. Mas tu tem olho claro. Meu pai tem olho azul. Mas como tu és, Suvina, tem um olho claro, bonita. Suvina. Suvina, não é Suvina? Suvina. É tudo perfeito, né? Não podia dar muito, senão... É, mas tá na medida, Val. Você tá linda. Vai ter filho de olho azul. Amém. Agora o batom rosadinho. Deixa a boca fechada. Essa é a melhor maneira de você passar batom, que você começa primeiro pelo contorno. Sei pra que a criatura quer colocar não sei o que na boca dela. Preenchimento, diz que... Diz que... Toda bonequinha. Ó, e o brinco dela tá combinando com a sombra. Então, eu vi que tu usaste, depois que eu quero que tu fale, sobre essa tendência desses brincões, né? Que já meio que... Ela tá com uma roupa escura, que é black, então já meio que realça, né? Isso. Olha que lindo que ficou isso. Agora a gente vai passar um gloss, só pra dar um brilhozinho na boca. Tendência é esses bronzes, né? Muito. Então, esse gloss, gente, eu uso muito noiva também. Se vocês forem no Instagram, assim, das famosas, vocês vão ver que elas estão usando muito assim também. Então, você fica procurando, né? Eu fico bisbilhotando e eu vou vendo o que tá em tendência, né? No mercado. Aquela tendência, olha isso. Isso é final de ano total. Você chegar na festa, o pessoal olhar assim, meu Deus. Tá, Cici. Se sentindo, né? Muito. Coisa linda. Brinca o cabelo, o tom que ela tá usando, é o tom que tá usando também? Isso, é o rosado e também tem o tom coral. Essas duas cores são as cores do... E até a pigmentação. Do momento. Isso, as cores do momento. Instagram? Instagram, Tainá Valente. Tainá com T-H-A-Y-N-A. Valente com underline. Me sigam lá, mandem um direct e direm o que vocês viram aqui no programa. Uhul! Comigo! E a marca aí, Tatiana Sobreira, arroba Tatiana Sobreira Oficial. Belo casamento. Obrigada. Ah, obrigada. E a você que tá aqui comigo, olha, obrigada pelo carinho também. Eu te deixo aí nesse Natal, Natal especial. Obrigado. Feliz, feliz dia. Cuidado, se for dirigir, cuidado também. Não bebe. Chama o Uber, bem melhor, tá? Daqui a pouco a gente também já começa a preparação pro nosso Natal, eu e minha família. Quero pra todos vocês um beijo, um abraço, deixo todo especial. Tchau, 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 tchau. Você que tá na tela. Feliz Natal! Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti